Diziam nossos antepassados preocupados com o ano 2000. A mil chegarás, a dois mil não saberás. Bem, a dois mil chegamos, nos arrepiamos com o bug do milênio, mas o planeta Terra continua existindo. Castigada, verdade, e com uma nova previsão. Até 2012 o mundo irá, mas de lá não passará. O apocalipse que prevê o fogo no céu da Bíblia, as profecias de Nostradamus e o calendário do antigo povo maia. Estamos cercados por previsões nada animadoras para breve. O final do mundo no dia 21 de dezembro de 2012. Pesquisadores e turistas passam por Quintana Roo, no México, onde estão as supostas indicações da proximidade do fim do mundo. O cinema se adiantou com o filme Catastrófico 2012. Mas agora há algum sentido nisso, ou tudo não passa de terrorismo psicológico? O filme 2012 é rico em efeitos especiais, mas nem um pouco esclarecedor. Pelo contrário. Quem não conseguiu o lugar nos navios, as artas de Noé do século XXI, ficou no planeta destruído. Simples assim. Uma espécie de overbooking na salvação. Por outro caminho, na mesma direção do fim do mundo, entramos nas previsões do antigo povo maia. Um grupo em ser uma cerimônia tradicional da sociedade da América Central, que viveu há 3 mil anos. Esse encontro em Coba, uma antiga cidade maia, é profético. Acontece onde estão os hieroglifos que prevêem o fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012. Uma atração turística popular. Curiosidade e apreensão. Alan Chung fez uma longa viagem de Hong Kong ao México para ver as pirâmides Norhochmú-Lincoba. Ele diz que está realmente interessado e preocupado com a veracidade das maias. Porque há mais e mais desastres naturais acontecendo e estão se tornando mais frequentes. Os maias mediam o tempo usando conhecimentos de matemática e astronomia. Tinham dois calendários. Um para astronomia, com um ano de 365 dias, e outro para agricultura, com 260 dias. Para saber a data, os maias combinavam os dois calendários. O que seria a data apocalíptica de 2012 está escrita em esteles, pedras com hieroglifos encontradas em Trígua, na Guatemala, e em Tabasco, no México. Embora os arqueólogos discordem sobre a precisão e significado da data, algumas pessoas acreditam que é mesmo o fim do mundo. A evidência mais convincente estaria na estele número 1 em Coba. A data é seguida da palavra FINS. Maria Rosé Conurib é uma arqueóloga do Instituto de Antropologia e História que estuda o local desde 1972. Ela explica que de todos os documentos mais conhecidos, essa é a estele onde a passagem de um tempo maior é registrada em hieroglifos. Tem centenas de milhares de anos, até 21 de dezembro de 2012. Mas ela não está convencida que isso significa o fim do mundo. Poderia significar o fim de uma era, o início de outra. O turista mexicano Victor Horta diz que o ser humano tem explorado e esgotado os recursos do planeta. É o planeta, dizendo basta. Isso tem a ver com a destruição que os humanos têm causado no planeta, que até os antigos maias já advertiam. A estele número 1 tem quase 3 metros de altura, vem sendo destruída pelo tempo. Alguns arqueólogos têm tentado reconstruir a pedra com base em fotografias antigas. O escultor Don Alfredo Gonçalves tem dedicado a vida ao estudo das culturas ancestrais do México. Na oficina onde trabalha, ele mostra cópias de esculturas maias. Ele acredita que estamos concluindo o quinto período dos maias, que pode coincidir com o alinhamento dos planetas. Mas afirma que de jeito nenhum significa o fim do mundo. E mostra o calendário. Essa é a mais antiga data maia. E essa é a mais recente. Quando chegarmos a essa data, vamos saber o que foi escrito. Se algo catastrófico acontecer, vai ser dito que foi escrito por causa disso. Se não acontecer nada, será dito que não tinha nada para acontecer. A maior parte da cultura e da civilização maia tradicionais desapareceu. E muito do conhecimento está perdido. Mas esse grupo de jovens se prepara para o que sobreviveu, o jogo da bola. O jogador acredita que a data de 21 de dezembro de 2012 marcará um novo período e se sente inspirado a recomeçar o jogo dos ancestrais. A bola é jogada com a, digamos, cintura. O objetivo é fazer a bola atravessar essa roda. É difícil, mas possível. Na época dos maias, perder o jogo era perder a vida. Atualmente, a disputa é um ganho para o que sobrou da cultura maia. O que realmente prevê a ciência é que no dia 21 de dezembro de 2012, o sol vai nascer alinhado com o centro da Via Láctea, algo bastante conhecido dos astrônomos. Para a humanidade, o alinhamento dos planetas é inédito porque acontece de 26 em 26 mil anos. Agora, para a Terra, é notícia arrequentada. Em 4 bilhões e meio de anos, já aconteceu 173 mil vezes. As prováveis grandes transformações na Terra variam de acordo com as interpretações. Pode ser o fim ou o início.